Opa, então vamos para Campo Grande, direto dos estúdios da CBN, com ele, o Bruno Nascimento. Bom dia, Bruno. Quais são os destaques aí, hoje, da capital? Bom dia, Israel. Bom dia a todos. O destaque é sobre o chamado, a intimação do ex-prefeito Marquinhos Strad, que teria um depoimento hoje na Delegacia de Atendimento à Mulher, aqui na capital. Estava marcado para as 10 horas da manhã. Porém, nem o candidato, nem as advogadas compareceram ao local. Marquinhos Strad, que é o ex-prefeito da capital e candidato ao governo do estado por Mato Grosso do Sul, responde ao inquérito que apura as denúncias de supostos crimes sexuais que teriam sido cometidos por ele enquanto prefeito da capital. Esta semana, ele já havia sido intimado para prestar depoimento e não compareceu. Isso aconteceu na quarta-feira, no período da tarde. E a polícia intimou ele pela segunda vez durante a campanha que ele realizava ontem na cidade de Dourados. Ele recebeu a intimação, mas alegou que tinha outros compromissos de campanha nesta semana e solicitou à polícia que o depoimento fosse realizado depois das eleições. Marquinhos entrou com um habeas corpus no Tribunal Regional Eleitoral para tentar não ter de prestar este depoimento e acabou não conseguindo esse habeas corpus. Então, ele entrou com uma outra liminar com um mandado de segurança na terceira vara criminal e a juíza Eucélia Cassal concedeu esta liminar para que seja facultativa a presença dele no depoimento que estava marcado para hoje, às 10 horas. A nossa equipe de abordagem esteve no local, na DEAN, aqui na capital, e a delegada responsável pelo caso, Mayra Pacheco, falou conosco. Acompanhe. Então, Israel, essas foram as informações aqui da capital. Nós seguimos apurando os desdobramentos sobre o depoimento, se o ex-prefeito aqui da capital vai ou não prestar esse depoimento. Nós vamos continuar apurando e vamos trazer mais informações. É com você.